A gente também mostra como foi essa movimentação aqui na capital. A gente se vê ao meio. 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 É para ouvir ou para falar direto? Não, pode falar. Pode falar. Eu acho que entre os três, em quatro e dez, como você pensa, mas em como é lá dentro, eu acho que não é o que foi. Acho. Acho que eu acho. Se você tiver o que voltar, botar a sua galera, vou voltar, que ele é o que sai. Eu não vou falar a minha mulher, se eu tivesse que ninguém me levaria a ficar fora do seu. Então, eu não vou falar ninguém não, não é eu, hein? Outra perguntinha. E se você tiver que ser, esse top 5 vai sair do seu dia? Na final, eu imagino a final, a minha final, eu não vou ter uma situação mais próxima. Seria dinheiro, um juro e caneta. A minha final, eu vou ter uma situação e sentia lá, tem muita verdadeira. Eu não sei se eu não entendo como se eu não sei. O Gil, em algum momento, eu sou transferido muito depois. Mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer isso muito, muito acento aqui no final. Tem muito potencial, é muito cedo o relacionamento. Então, são três pessoas que nós vimos, não se deram de uma assistida, eu também se deram de uma assistida, mas é assim, porém. Se você está me dando uma pergunta, eu vou gravar de forma, o que está lá, viu? O que está lá? Sim.